Oi, eu sou a Josi e esse vídeo é um vídeo muito especial porque tá chegando os móveis planejados da cozinha e dos banheiros. Então imaginem aqui ó, a minha ansiedade, o meu nervosismo. Sério, eu tinha que gravar esse vídeo pra mostrar pra vocês e contar essa novidade. Eu achei que isso aí ia demorar muito mais, né? Mas graças a Deus e sonho tá se tornando realidade e sim, teremos uma cozinha lindona e os banheiros também bem lindões. Então, espero que vocês gostem desse vídeo que eu vou mostrar o pessoal chegando. Então é isso aí, já vai deixando o like, se inscrevendo por aqui. Se ainda não for inscrito, compartilha o vídeo com mais pessoas. E agora, bora pra esse vídeo que eu tô muito, muito, muito ansiada. Vou filmar aqui a última vez que a cozinha tá vazia. Aí vai aqui ó, a cozinha em L e aqui nessa parte vai uma ilha pra ficar uma cozinha bem lindona. Ai gente, tô ansiosa mesmo, é sério. Pessoal, e a ideia aqui, ó, o eletricista ele não colocou aqui as tomadas ainda. Por quê? Porque o montador vai fazer um furinho dentro do móvel mesmo e a tomada vai ficar por dentro do móvel, pra eu poder usar a torre de tomada. Mais pra frente eu vou mostrando pra vocês, pra vocês entenderem bem. Ó pessoal, eu vou mostrar aqui ó, o banheiro pra vocês. Não vou mostrar muita coisa, porque eu vou deixar pra mostrar quando ter o tour completo do banheiro. Aí sim, aí eu vou mostrar nos mínimos detalhes. Mas se Deus quiser, essa casa vai ficar lindona. Ai, coisa boa, chegou. Pessoal que vem, vem entregar os móveis planejados, estão chegando. Enquanto o pessoal tava descarregando ali as peças, aproveitei, fiz meu chimarrãozinho, tô tomando e agora que eles já foram embora, vou ali me xiricar e ver o que que eu consigo ver de diferente, porque hoje o pessoal veio trazer, mas vai ser no outro dia que eles vão montar. Vou ter que ficar aqui ó, ansiosa agora, esperando os montadores virem pra montar. Mas vou ali dar uma me xiricadinha pra ver o que que eu consigo ver. Gente, olha o tanto de peça que veio. Aqui tem peças da cozinha e também peças dos dois banheiros, dos móveis dos banheiros. Olhem, só pra vocês terem uma noção, olha, olha aqui essa porta. Ai, 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 ai meu Deus, eu tô ansiosa. Larguei vocês aí num cantinho e vou mostrar aqui ó, olhem o cuidado do pessoal da Barks. Cada peça, por menor que seja, embalada individualmente, cuidando dos cantinhos, embrulhada com papel bolha. Olha, todas as peças, tudo muito bem embaladinho. Pra vocês não ficarem muito ansiosos até eu mostrar o vídeo quando tiver tudo montadinho, vou mostrar pra vocês os projetos da Barks Móveis Planejados lá de Joaçaba. Então, espero que vocês gostem. Eu amei os projetos, tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, acompanhem aí. Esse é o banheiro do andar de cima, pessoal. Então, essa parte vai ser espelhada ali do móvel em cima. E a cuba não vai ser dessa cor, mas é só pra ter uma ideia de cuba esculpida mesmo. Dando acesso à parte de cima pra ter acesso ali ao registro. Só essa parte do meio que abre. Esse já é o banheiro do andar de baixo. O espelho já é bem mais longo e não vai abrir nenhuma parte, tá? Só o móvel de baixo que vai dar pra guardar as coisinhas, tal. A gente preferiu assim. E com LED também nos dois espelhos. Tanto no de baixo quanto no de cima. E agora a cozinha planejada, que era tudo que eu queria. Eu e a Isabelle primeiro fizemos um desenho, mandamos pro pessoal da Bartz. E eles falaram que daria pra fazer bem do jeitinho que a gente queria. E ficou assim, ó. Esse modelo bem lindo, bem clássico, colonial. Bem legal mesmo. Eu adorei e tenho certeza que vocês vão gostar também. E a cozinha ficou pronta. É claro que ainda faltam o granito e alguns acabamentos de madeira. Mas eu tinha que mostrar pra vocês mesmo assim. O modelo que eu escolhi foi o clássico colonial. Que foi o que eu imaginei desde o início da construção. Pois ele tem tudo a ver com o interior. Dando um toque clássico, rústico e romântico ao mesmo tempo. Trazendo um pouco também de modernidade. Como por exemplo, na colocação do LED na parte superior da pia. Que logo vou mostrar pra vocês. Eu escolhi a cozinha nesse tom cinza claro. Porque eu acho discreto, charmoso. E além disso, móveis em tom claro auxiliam muito na iluminação da casa de madeira. Trazendo muito mais leveza pro ambiente. Deixa de ser aquele ambiente pesado, ruim de ficar. Eu trouxe também a ideia de embutir os fornos nas partes baixas. Por quê? Porque minha filha vive fazendo receitinhas. E isso eu tenho certeza que vai auxiliá-la muito. Aproveitei também e realizei o meu sonho de ter uma ilha ao estilo americano. Onde eu colocarei um cooktop de indução sem utilizar gás de cozinha. E isso é incrível. Porque ele é movido a energia solar. E se você quiser saber mais detalhes sobre a cozinha, comenta aí. Então é isso aí, seus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve por aqui. Se ainda não for inscrito, por favor, não esqueçam de ativar o sininho. Pra não perder nenhum vídeo pro YouTube notificar vocês. Compartilha o vídeo aí com mais pessoas, amigos, familiares. Enfim, compartilha com Deus e o mundo. E é isso aí. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho